Eu sou a Bárbara, Bárbara Barroso, trabalho no Gabinete Social dos Jesuítas e neste momento estou aqui a gerir o projeto que é o Fica Bem Entre Linhas. O projeto surgiu porque nós no Gabinete Social identificávamos um grupo de mulheres que chegava a Portugal sem competências, com baixa escolaridade, com uma fraca rede de suporte. Nós criámos este grupo de 6 mulheres migrantes e elas juntam-se aqui semanalmente para terem sessões de manhã. O que é mais gratificante de trabalhar no Gabinete Social é ver o percurso que as pessoas fazem no seu processo de integração cá em Portugal e é admirável a resiliência com que enfrentam os obstáculos que vão encontrando. Eu vejo pessoas a chegar até mim com muitas necessidades, aprendo com elas de facto o que é que é o significado de resiliência e persistência. Ainda agora terminámos um em que formámos 24 mulheres e 20 estão a trabalhar. Para mim é um sinal que de facto todo o esforço, todo o empenho que nós envolvemos nestes projetos, nesta missão e nesta dedicação a esta população tão vulnerável, gera um impacto não só para eles mas é muito gratificante para mim porque vejo de facto vale a pena continuar. Pode ser um primeiro impulso que nós demos mas é um impulso muito importante para a vida das pessoas. Eu a ensinar, elas a ensinar a mim também valores também muito importantes para a nossa vida e que nos ajudam a fortalecer o que é estar a trabalhar nesta missão com migrantes e refugiados. Olá, sou Carlos, tenho 29 anos, sou colombiano e sou um dos elementos do Gabinete do Emprego. Neste momento nós estamos a desenvolver um projeto que se chama Control Alto Emprego. Este projeto o que procura é dar competências a nível de informática, de tecnologia e comunicação para as pessoas, os imigrantes que nos acompanhamos. Nós o que procuramos? Procuramos empoderar a gente que nos acompanhamos. Isso que significa dar ferramentas para que as pessoas, por si, possam procurar trabalho. E, atualmente, a pandemia veio para mudar muito a procura de emprego. É verdade que já muito se fazia pela internet, mas agora é tudo pela internet. E nesse aspecto, se a gente não tem competências para utilizar um computador, para utilizar a internet e para procurar emprego, é difícil se inserir socialmente e laboralmente. E então nós procuramos isso, dar ferramentas para a gente ficar autônoma e fazer a sua vida. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!